Olá você do signo de virgem, seja muito bem vindo, seja muito bem vindo a sua leitura mensal das cartas Vamos lá, vamos ver aí quais são os conselhos, avisos e previsões das cartas para o mês de outubro de vocês Meus queridos e minhas queridas do signo de virgem, vamos lá embaralhando aqui então Vale lembrar gente que essa é uma leitura geral para várias energias, várias pessoas Pode ser que o que saia aqui não bata com o seu momento atual Se isso acontecer eu sempre recomendo que você dê uma olhada no seu signo ascendente, no seu signo lunar Para que outras mensagens possam fazer sentido para você Não se esquece também de dar uma conferida na leitura da Café Amancia Pois também pode ter outras mensagens para você lá, tá bom? Vamos lá, vamos começar aqui então colocar nossas cartas na nossa mandala cigana Para a gente falar sobre pessoal, dinheiro, comunicação, família, lazer, saúde, amor e relacionamento Projetos futuros, viagens e espiritualidade Então assiste aí o vídeo até o final para você estar por dentro aqui de todas as mensagens Você que está chegando agora no nosso canal e ainda não conhecia nosso canal Aproveita e já se inscreve no nosso canal Deixa aquele like, comenta, compartilha, tá bom? Se inscrever é muito importante porque assim o nosso canal continua crescendo cada vez mais e mais Você que já é inscrito, meu muito obrigado Gratidão imensa por ter você aqui conosco Vamos lá? Começando então com a casa do pessoal A casa do pessoal sai aqui a carta do cão falando para você o seguinte Esse é o mês de resolver coisas de forma amistosa, tá? Priorizando sempre a amizade, o companheirismo com as pessoas próximas a você, tá? É o mês de ajudar ao próximo É o mês de... onde muitas vezes você ajudando ao próximo você também é ajudado, tá bom? Então traz muito essa energia da amizade, da colaboração, da ajuda de pessoas, tá bom? E você também se envolvendo muito com as questões de outros, de outras pessoas, de amigos, tá bom? Então a casa do pessoal traz essa energia de amizade, tá? Tudo que você for fazer priorize sempre as relações de amizade, de companheirismo Na casa do dinheiro pode haver aí algumas questões negativas relacionadas a dinheiro É preciso ter uma precaução, tá? Se precaver contra algumas energias negativas Se precaver também com perda de dinheiro, perda inesperada, tá bom? Gastos inesperados Sai aqui a carta da serpente pra você nesse mês de outubro Na casa do dinheiro, falando pra você ter cautela com aquilo que você gasta Com aquilo que você se compromete também, tá bom? Cuidado com dívidas Pois é necessário você ter um domínio e um controle disso nesse mês de outubro, tá bom? A casa da comunicação é muito favorável pra vocês, tá? Fale dos seus sentimentos Converse com pessoas Diálogo será muito importante Acima de tudo, priorize conversas saudáveis Conversas de amizade Conversas com pessoas aí Que fazem parte da sua vida, do seu ciclo, tá bom? Não se deixe levar por más vibrações Priorize conversas, diálogos Que trazem alegria Que trazem coisas positivas pra vocês Na casa da família É um mês próspero para familiares, parentes, tá? Muitos de vocês podem receber Em algum momento de dificuldade financeira Uma ajuda de algum parente De algum familiar Te ajudando financeiramente, tá bom? A casa do lazer e prazer Eu vejo muitos de vocês Fazendo algumas viagens De alguma forma Se divertindo lá fora, tá bom? Sai aqui a carta dos caminhos Que fala onde você vai ter opções De diversão, de lazer Pra esse mês de outubro É um mês de realmente, de fato, né? Vocês curtirem mais a paisagem A vida, tá bom? Priorizarem mais você O bem-estar também, tá certo? Na saúde Na saúde Sai aqui a carta dos ratos Onde saem algumas cobranças pra vocês E essas cobranças E essas cobranças Elas geralmente vão deixar vocês Um pouco estressados, tá? Preocupados Então muito cuidado com o estresse nesse mês Faça o que for possível Para você estar se divertindo Passeando Fazendo atividades que possam De alguma forma Desestressar nesse mês de outubro, tá bom? No amor e relacionamento Sai aqui a carta das alianças Olha só Namoro Compromisso Compromisso mais sério com alguém Esse mês de outubro nós temos Tá bom? Vocês poderão aí assumir compromissos Relacionamentos Pessoas podem chegar Na sua vida É um mês também de reconciliações Onde muitos de vocês Podem se reconciliar com a pessoa amada Tá? Em si É um mês de união De fidelidade De companheirismo Com a pessoa amada Tá bom? E principalmente Para os solteiros e solteiras É um mês De novos relacionamentos Quem sabe aí até Um namoro Algo mais sério Acontecendo nesse mês Tá bom? A casa da transformação Sai aqui a carta da carta Que fala para vocês o seguinte Muitas das transformações Que vocês querem Que vocês precisam Chega de fora Para dentro Tá? Vem de fora para dentro Chega até você Ajuda de outras pessoas Conversas com outras pessoas Podem transformar Podem mudar A sua vida Nesse mês de outubro Então priorize isso Diálogos Conversas Conversas com pessoas amigas Conversas com pessoas Que podem te ajudar Tá? Não desabafe Não fale dos seus problemas Problemas da sua vida Para pessoas negativas Se afaste Se afaste Faça sempre coisas positivas Tá bom? E aceite conselhos positivos Saiba filtrar também conselhos Tá bom? Nem sempre Toda pessoa que Te aconselha algo Ela vai querer o seu bem Então é muito importante isso Bom Bom A casa da viagem A casa da viagem Sai aqui a carta da raposa Pedindo para você ter um cuidado Zinho Estar atento Atenta Principalmente você que vai viajar Que vai se divertir Tá? Esteja atento Atenta As questões de saúde Tá bom? Vamos estar atentos A saúde Neste mês de outubro Espertos Tá bom? Não é porque as coisas Estão abertas As pessoas estão viajando Que você vai descuidar Da sua saúde Tá bom? Cuidado Cuide da sua saúde Mesmo em viagens Tá bom? Sucesso e carreira Eu vejo muitos de vocês Empolgados com trabalhos Trabalhos em casa Tá bom? Muitos de vocês podem Estar desempenhando Atividades em casa Neste mês de outubro Ainda Não é isso? Home office Muitos de vocês Priorizando trabalhos Por exemplo Mesmo que seja De forma autônoma Mas você vai estar Trabalhando mais Focado em trabalhar Em casa Fazer seu negócio Acontecer em casa Então Muitos de vocês Que estão também Desempregados Procurem oportunidades De trabalhar em casa Perto da família Tá bom? Porque isso é Interessante também Projetos futuros Sai a carta da chave Para você realizar Você tem que Virar a chave Você tem que Acreditar em você Você tem que Fazer algo Que seja importante Para você realizar Seus projetos Tá bom? Então está nas tuas mãos Não é nas cartas Não é da espiritualidade É nas tuas mãos Você Você vai ser responsável Pelo seu destino Pelos seus projetos Para que eles possam acontecer Então Vá à luta Porque a única pessoa Que é Responsável Pelo seu sucesso Pelos projetos futuros É você Tá bom? A casa da espiritualidade Sai aqui A carta da cigana Onde falar para vocês O seguinte Espiritualidade vem falando Que é o mês de vocês Cuidarem mais de si Cuidarem do seu lado espiritual Não deixar se levar Pelas negatividades E acima de tudo Manter-se equilibrado Equilibrada Ter ação Nesse mês de outubro Será muito importante Para vocês Tá bom? Acredite na espiritualidade Que te acompanha Pois ela Não vai te desamparar Mensagem final Aqui das cartas Vamos lá O que nós temos? Nós temos Uma energia De movimento Uma energia De que mesmo Que as coisas Estejam difíceis Mesmo que se apresentem Provações Na vida de vocês Mas jamais 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 Você vai deixar Se abater Se deixar levar Por esses momentos Tudo na vida É passageiro Nenhuma dor Nenhum sofrimento É eterno Então Meus queridos Minhas queridas Movimentem-se Positivamente Para tudo Que vocês querem Acontecer na sua vida Não se prenda A coisas Que te entristecem Que te deixam Te fazem sofrer De alguma forma Tá bom? É um mês de renovar A fé E a esperança De dias melhores Tá certo gente? Então É isso aí Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aquele like Comenta Compartilha E principalmente Se inscreve Nosso canal Tá bom? Ativa o sininho Pra você estar recebendo Os nossos vídeos Diariamente Eu desejo a vocês Um excelente mês de outubro Muita saúde Muita paz Muita alegria E a gente se vê No próximo vídeo Tchau 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 tchau